Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Esse Brasil, a cada dia que passa, olha, é uma emoção diferente. É um frio na barriga, parece que a tribulação quer persistir e permanecer. Professor Alex, existem vários versículos na Bíblia, não sei precisar qual, mas aí você vai me corrigir. Depois da tempestade vem a bonança, o vigia aguarda ansiosamente o nascer do sol, e tudo isso fazendo um paralelo de notícias boas, de um momento de paz. Professor Alex, o que está acontecendo no mundo e principalmente no Brasil? Meu amigo Betete, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para a nossa amada audiência. É impressão minha, Carol, você está mais bonito. Tu pintou o cabelo, Betete? O que tu fez aí? Não, trocaram a câmera aqui, trocaram a câmera. Não, é verdade, é verdade. Não, eu acho que... Não, não, você se preparou para o dia 8, até uma ajeitada aí, olha só. Nada, está tudo descabelado aqui, 5 horas da tarde, aqui já está o pó da gata. Não, esse cabelo não estava desse jeito, eu não estive contigo, não tem 15 dias, esse cabelo não estava desse jeito, não. Tu deu um trato nesse cabelo aí, cara, deu um trato, eu quero saber... É o gel, é o gel do casalete. É, eu quero saber o que a Nutrigene está fazendo aí, cara, eu quero tomar esse negócio, eu quero tomar esse negócio aí, hein. Primeiro tem que fazer crescer o seu cabelo, né, se não. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. Mas, meu amigo, vamos lá, olha só. Acabou a tribulação, né? Está com o professor Alex aqui, acaba a tribulação. É, mas tem que ser, cara, senão o negócio fica estreito, né? Nós chegamos aí, olha, no 8 de abril, não é isso, né? O eclipse está rolando, né? Nós estamos aí no finalzinho do eclipse, né? A previsão aí agora, eu acho que é 17h30, né? Do Brasil que acaba o eclipse. E o mundo acabou, né? Estamos aqui, né? Não, é, o Cornau não derrubaram a internet, olha. Aí a galera, né, vai dizer que fui eu que falei que ia derrubar a internet, porque eu levo o nome de tudo, o negócio é sério, né? Aí você, meu, 8 de abril, a internet não caiu, não faltou luz aqui em casa, não faltou luz, mas, de fato, Betete, está acontecendo alguma coisa um pouco diferente, né? Eu saí à rua aqui em Big Field, eu estou em Campo Grande, no Rio de Janeiro, depois de ter feito o aterramento lá em Paraty, com os betetianos, quer dizer, eu usei mais uma suíte sua, mais uma suíte, passei num barco seu também lá, com a galera betete lá, cara. Você está usando a minha cota, né? Você está usando a minha cota de presente, você está usando, né? Vou te cobrar. Alguém tem que desfrutar, cara. Alguém tem que desfrutar. Só misericórdia, só misericórdia, né? Mas vamos lá, então. Então, o mundo, o mundo, ele está em polvorosa, né? Polvorosa por quê? Nós tivemos ontem, às 18h32 de Brasília, né? Um posicionamento, né? Do nosso amigo Mostarda. Mostarda se meteu, né? No meio do bendito do sanduíchezinho, do hot dog, ok? Do hot dog nacional, né? E nós entramos no efeito acuda, acuda, acuda. Agora, jogou a Mostarda ali, dentro da parada, e os acontecimentos estão escalando. Como você falou, de fato, os acontecimentos estão escalando de maneira exponencial, é exponencial, ok? Porque agora é aquela máxima de um abismo chamando outro abismo, né? Toda vez que se movimenta, fica pior. Se movimenta, fica pior. Se movimenta, fica pior. Então, nós chegamos agora, né? No momento de Nárnia. Agora estamos em Nárnia. De fato, o portal já abriu, né? Porque agora já tem cometa. Já tem já o bendito do eclipse. Temos a tempestade solar. Mandaram três foguetes lá pra cima. A gente está tentando descobrir por que os caras mandaram três foguetes lá pra cima. O CERN está ligado. Desde as 14 horas de Brasília. O CERN está ligado. Semana passada, eles lançaram... Explica pra audiência o que é esse CERN ligado lá na Europa. Pô, esse é o acelerador de partículas, gente. Que agora, cerca de mais ou menos 10 dias atrás, eles conseguiram reproduzir a quarta dimensão 4D e aprisionar uma entidade que se manifestou que eles carinhosamente chamaram de fantasma, da mesma maneira que a NASA chamou o cometa que está passando aí em cima da cabeça. Da gente carinhosamente de diabo. Então, mandaram três foguetes pra encontrar o diabo. e agora o CERN está ligado no mesmo horário do eclipse, sugerindo portais sendo abertos. Só rindo, cara. Só rindo o que está acontecendo, cara. Porque é grave demais. É muito grave o que está acontecendo. E aí, essa entidade, eu li o artigo que eles publicaram, ela causa anormalias na terceira dimensão. Então, eles foram buscar um trem da quarta dimensão que causa anormalias na terceira dimensão. Não satisfeitos, eles sincronizaram ao ligar do CERN com o efeito do eclipse e a passagem do cometa. Então, nós estamos com muitos acontecimentos que nunca tinham acontecido a nível planetário simultaneamente, gente. Simultaneamente, né? Há pouco, eu estava fazendo live lá em Zurich com o pessoal da Suíça, né? E estava conversando sobre o livro de Enoch, mas também estávamos falando das implicações bíblicas e do livro de Enoch para esse momento, inclusive. Entendeu, Betete? Esse bendito livro apócrifo, né? Ele dá conta de tudo que está acontecendo nesse presente tempo. O livro de Enoch... Calma. O livro de Enoch, que é um livro apócrifo, ele foi escrito quando e por quem e está escrito nesse livro o que estamos vivendo hoje? Sim, sim. Enoch é o primeiro profeta do planeta, né? O primeiro escriba, inclusive, né? Esse livro nunca poderia... Não esse livro, os livros dele, né? Que é mais de um, eles não deveriam ter sido retirados, né? Da Bíblia, porque ele responde aos alos bíblicos, em especial Gênesis e Apocalipse, ok? Então, quando você lê o livro de Enoch, que, inclusive, está citado, Betete, na Carta de Judas, que eles também tiraram a ortodoxia lá em Nisseia, eles tiraram o Evangelho segundo Judas, né? Não sei se você sabe disso. Nós temos o Evangelho segundo Judas. É, tem. O Evangelho segundo Judas. E ele foi retirado de acesso ao povo, né? Mas a carta que eles deixaram de Judas é muito interessante. Quem fez a permanência da carta devia estar bem intencionado, né? Porque olha o que está escrito aqui, ó. Amados, eu estou em Judas Epístola, né? Capítulo 1, versículo 3, se o pessoal teu puder colocar ele aí, ó. Amados, quando empregava toda diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar-lhes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, ele está dizendo que só tem fé quem é santo. Se tem alguém na audiência que não é santo, ele não é alguém que manifesta a fé. A fé é só para santo. Santidade é separação e renúncia. Pois certos indivíduos, aqui, ó. Se introduziram com dissimulação, os quais, deste muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo, uma vez por todos, que o Senhor, tendo libertado um povo, olha só agora, hein, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Destruição. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, os guardiões, os vigilantes, estão em Enoque, Bethesda. Aqui. Mas abandonaram o seu próprio domicílio e tiveram com as filhas dos homens, Gênesis 6, ok? Ó, ele tem guardado sob trevas, eu estava lendo sobre isso, em algemas eternas, aprisionados, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades e com vizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, porque eles se envolveram com as mulheres, filha dos homens, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Inclusive, Enoque é o intercessor deles, tá? Ele intercede a Deus por eles, pelos guardiões, é muito sério, pelos vigilantes. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, olha o DNA aí, alterado, DNA humano, aqui, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, o único registro bíblico, tá, gente? Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, o único registro. Aqui. Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Olha o tamanho da treta, hein? Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, quer dizer, matou Abel, né? E, a partir dali, a degradação. E, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, que foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus, e pereceram na revolta de Corá, que a terra abriu naquela época de Moisés, engoliu ele, e todo mundo estava com ele. E os filhos de Corá constam, na Bíblia, como levitas e salmistas, porque eles não acompanharam a revolta do pai. Olha só, hein? Corá e a mulher foram para o abismo buraco, e os garotos ficaram com Moisés. Rompimento de família. Por isso que Jesus diz que aquele que renunciar a pai e mãe, por amor a mim, não é digno de mim. Os filhos de Corá renunciaram o pai e a mãe, Betete. Olha só. E se salvaram, o pai e a mãe foram para dentro do abismo. Estes homens são como rochas, submersos em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impedidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarregadas, ondas bravia do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Só imundice, não é? Estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, meu Deus. Olha aí. Ministério profético. Enoque. Não há citação dele, Betete. Tiraram o cara. Só misericórdia, Betete. Só misericórdia. O sétimo depois de Adão dizendo, Eis que vem o Senhor entre suas santas miríades. Ele é o cara que profetizou o Apocalipse antes de João. É muito sério o livro, Betete. Muito sério. Muito sério. Para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, estamos falando disso lá há pouco, lá no canal, que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive, propalando grandes arrogâncias. Olha o problema da mostarda aí com o nosso amigo. Só misericórdia. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Cara, só misericórdia. Está em Judas aqui. Está aqui. Livre de Judas. E aí? E agora, Betete? A gente vai para Alto Mar ou não vai? Vai sair a caravana ou não vai? Vai ter um encontro de Belo Horizonte com o Alto Alegre ou não, Betete? Porque o negócio vai ficar estreito, cara. E nós temos pouco tempo, hein? Pouco tempo. Alto Mar, hein? Vai que vem uma onda brava lá. E é difícil, né? Não tem para onde correr, né? Não, sábado o negócio estava bom, cara. Estava, ó, céu de brigadeiro, mar de almirante, o negócio estava bonito, cara. Ficou bom demais, bom demais. E aí, professor Alex? Não vamos falar de nomes aqui, mas esses grandes, essas autoridades aqui, né? No Brasil. Ficam lá em Brasília e tem um outro lá americano que enfrentou. É mais gasolina nessa fogueira e agora aqui para o Brasil? Total. Se você lembrar, Betete, um pouco antes, lá em 1921, nós tivemos a visita dele, inclusive, num pseudo acordo para exploração da Amazônia. Você lembra disso? Lembra dessa visita? Lembra? Ele, inclusive, teve um podcast aqui, falou que Jesus era um cara legal, que ele até concordava que Jesus recolheu uns caras, ok? Mas que ele estava comandando uma rebelião até a porta dos céus. Lembra disso? Lembra disso? A terra de Nárnia estava, teoricamente, em paz. A partir da passagem dele, as coisas aqui também ficaram um pouquinho mais complicadas do que já estavam, porém, ele se colocou como um braço à direita. Não é isso? Um braço à direita, polarizando, inclusive, o planeta. Polarizando o planeta. Ok. Junto disso, nós tivemos, recentemente, um comedor, agora, de... como é que é? O que se come em Paris? Tem até uma comidinha, cara, ali em Paris, não é? Escargou? Não, é escargou, que os caras comem. Croissant? Não, não, acho que o cara come canja, não é canja que eles comem lá, não é canja que eles comem? Acho que é canja, em Paris é canja, não é? O negócio deles é canja, não é? É, aí, poxa, olha de bola. Aqui, quem sabe, faz ao vivo, não é? Faz ao vivo, o negócio é sério. Resumo, nós tivemos aqui, né? Um amigo, né? Vindo lá do lado de Paris, e ele, lá na bendita de Belém, né? Argumentando que a Amazônia é nossa, a Amazônia é nossa, na verdade, a Guiana também é minha, a Guiana também é minha, né? E isso aí, já deram a dica aí, essa rapaziada estava comigo lá no canal, os caras são assíduos, essa rapaziada violenta aí. Obrigado aí, Reginaldo, pelo carinho aí, o pessoal apoiando aí, a gente aqui. Isso! É desse jeito, ó, desse jeito. E aí, coincidência ou não? Aí vamos falar em coincidência, né? O nosso amigo, ontem, aqui, mais um aqui, meu Deus do céu, aqui, da Alemanha. É, show, 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 tá em chamas lá, né? Agora, o pessoal tá pegando cannabis direto. Você imagina quando a Rússia chegar na Alemanha, o alemão cheio de cannabidiol, né? Ou se tiver uma entifada, o alemão cheio de cannabidiol na ideia, não é só ficar sério. Mas aí, Betete, o que acontece? O camarada, ele vai lá, chega, né? e às 18h32 de Brasília, ele lança um míssil, direcionado, dando apenas duas alternativas, duas alternativas. A partir daí, né? O domingo já virou segunda-feira. O domingo virou segunda-feira, né? O pau comendo direto, nas mídias, eu tava em viagem, voltando pro Rio, fiz uma live incrível lá no meu canal, falando do acuda, 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 pra galera, explicando a situação, porque, de maneira efetiva, agora a gente entrou numa escalada, né? O processo escalou, alguém falou uma coisa, o outro igual ele falou, olha, olha só, eu vou soltar todo mundo que tá contido. Olha o tamanho da treta. E agora eu vou dizer por que que foi contido. Olha o tamanho da treta. A partir daí, se você fizer, você tem que me dar cem milhos. Aí você vai ter que me dar cem saquinhas de milho por cada bichinho que tu soltar. Então a coisa ficou dentro desse nível. Então agora, nós estamos, né? No efeito de bum, bum, titãs se encontrando aí. Porém, se a gente olhar com bastante carinho, né? O amigo Musk, ele fez no horário preditivo, porque dentro de uma situação, se você olhar, que você que foi muitas das vezes lá em Jerusalém, né? O judeu, né? Ele parte das 18 horas de um dia às 18 horas do outro dia. Então, no nascer, agora, da bendita segunda-feira a nível hebreu, ele vai lá e, pão, ele bota o mundo para trabalhar e joga a América do Sul, joga o Brasil agora no nível de frequência de tensão. Nós que estamos aqui assistindo os acontecimentos, né? Porque tem 47 países diretamente envolvidos aí com a questão do eclipse, né? Com a questão do cometa passando, a questão ali dos três foguetezinhos, nós fomos chamados para rinha. Então, nos colocaram na rinha. Algo semelhante aconteceu em 2014 e cerca de mais ou menos uns 15 dias atrás, nós tivemos uma empresa suíça pagando ao governo americano 126 milhões pelo acordo de algo que não existiu, que foi o problema da Petrotol. A Petrotol não existiu esse problema da Petrotol. E aí essa empresa suíça assumiu que ela estava envolvida e pagou ao governo americano 126 milhões de dólares. Tu viu isso, Betete? Os caras pagando 126 milhões, a multinacional suíça de exploração de petróleo, ela pagou. Pagou para fazer um acordo para não ficar pior a operação dela junto do território americano, já que nós tivemos acionistas americanos sendo prejudicados dentro dessa ocorrência do que foi em 2014. Então, a partir de 2014, a gente vem com uma sequência de eventos que prejudica a gigante nacional e automaticamente nos colocou todos como devedores, já que nós tivemos que pagar também por esse prejuízo que foi dado aos acionistas. E agora foi a vez dessa empresa suíça pagar. Coincidentemente ou não, depois desses acontecimentos, nós temos esse efeito dessa intervenção do nosso amigo Musk em Nárnia. Ele resolveu colocar fogo em Nárnia, que é o que está acontecendo hoje. Hoje, o planalto central ficou pequeno. Nárnia sem chamas. Essa nossa audiência, a Marlene, as caretas do Fernando são as melhores. Só a misericórdia, às vezes, quando eu fico olhando, tá bem, cara. O Marlene, com essas bombas aqui que o professor fala, eu tenho que ir, mais essa ainda, aí não dá, né? Meu Deus. imagina a Nárnia, meu Deus mesmo, Jesus, só a misericórdia, cara. Aí você imagina a Nárnia em chamas, a gente estava tranquilo lá, com essa onda aí, ok. Isso é sério, tá vendo? Então vamos colocar aqui, o professor tem a pergunta da Mila, né? Qual que é a sua opinião de que você pensa sobre a astronomia do evangelho, porque muitas muitas passagens bíblicas sempre tem escrito, né? Nas estrelas, fazendo aqui um paralelo com a música, que grandes acontecimentos, os profetas olhavam para o céu e viam os sinais e aconteciam. Então, para você que está nos assistindo e está pensando que isso tudo é balela, é balela ou não é balela, professor Alex? Olha só, não é balela, os magos, né? Eles seguiram a estrela até encontrar, né? O menino Jesus, lembra disso, né? Eles foram guiados, né? E, na verdade, a história fala, né? De quatro magos, né? E não de três apenas, a história, a Bíblia, nós temos o registro de três deles, né? Que batem lá em Herodes, mas existe um quarto mago aí, é muito interessante porque são magos, magos, e eles trazem especiarias, inclusive, né? Para ungirem um rei, é muito interessante o que acontece ali nessa questão dos reis magos, né? E trazem presentes, aquela coisa toda, vão à casa de Herodes e perguntam onde é que está o menino que nasceu, que vai ser o rei dos judeus, imagina, e isso eles viram nas estrelas. Nós sabemos, pelo livro Apócrifo de Enoque, né? Que foi dado conhecimento específico pelos guardiões, pelos vigilantes, as mulheres, olha só, as videntes, ok? Para poderem ter conhecimento de várias coisas. E também foi dado conhecimento de astronomia, para fazer espada, para fazer escudo, para poder fazer guerra. Isso tudo está relatado nos primeiros dez capítulos do livro de Enoque, gente, é muito sério. Está tudo lá, inclusive o Filho do Mundo, tá? Os primeiros versículos do livro dele já começam falando do Filho do Mundo, como eu acabei de ler em Judas, que já estava relatado isso. Agora, a pergunta que eu não quero calar é por que que o patriarca Enoque, o cara que foi recolhido pelo próprio Deus, o primeiro profeta, o primeiro escriba, por que que retiraram os livros dele, Betete? Por que que retiraram os livros dele? Você que é um estudioso, né, agora, do processo romano lá de Niceia, por que que a ortodoxia tirou isso? Por quê? Para deixar todo mundo confuso, porque aí você lê Gênesis, você acha que é alegórico, folclórico, e você vê um monte de álcool ali, você lê, o livro das revelações de João, aí tu fica viajando. Quando você encaixa Enoque em Gênesis, né, e você encaixa Enoque dentro de Apocalipse, você entende tudo, você começa a compreender que já estava tudo escrito e por que que as coisas foram se sucedendo e acontecendo. Bom, mas tem um segmento, principalmente aí dos evangélicos e acredito também dos católicos, né, que se é apócrifo, esquece, não tem fundamento nenhum e não acredita em ponto final. Como é que você avalia? Aí ele tem que, por coerência, né, ele vai ter que abrir mão do livro de Gênesis e do livro de Apocalipse e do livro de Judas, agora, a epístola de Judas, né, porque esses escritos, eles fazem alusão aos livros de Enoque, inclusive, fazem alusão aos livros de Enoque e Judas é explícito, né, a epístola de Judas é totalmente explícita, ele mostra exatamente de uma maneira bem sintética e concisa o que seriam os relatos que estão lá no livro de Enoque, ok? Então, a gente percebe claramente que a retirada desses livros, né, foi justamente para causar tumulto e não é só isso não, tem o Evangelho de Judas que tiraram, tiraram as crônicas do rei Salomão e tiraram também o livro de Isaacá, fora os outros livros que tiraram, eu estou falando desses porque eu destaco, porque são livros importantíssimos, né, o Isaacá é um livro de estratégia, inclusive, essa é a tribo, né, que recebeu da base de Jacó, agora a bênção da inteligência, né, eles eram, né, consultores em Jaelson, eram os mentores, eram aqueles que ensinavam o povo, inclusive a arte da guerra, sem nunca pegar uma espada, os caras eram violentos, Isaacá, o livro de Isaacá, então, na realidade, eles foram removendo isso e agora chegou um tempo, né, onde muitas pessoas estão se agoniando diante de um monte de fatos que é real, uma babel de interpretações que é real, e se você não tem a linha mestre, você simplesmente se perde no meio de tudo isso, as pessoas ficam realmente perdidas e confusas. O professor, então, na Bíblia Católica tem o livro de Tobias, Judite, Sabedorias e Salomão, Eclesiástico, Baruch, aí a Pístola de Jeremias, 1 e 2, Macabeus, e então, foram livros que foram acrescentados em 1546 aqui na minha pesquisa inicial, então, esses livros são válidos. Uma boa pergunta, né, alguns deles fazem alusão a questões que nós temos que olhar com carinho, eu vou ler esses livros também, tá? Eu vou fazer esse estudo lá no meu canal, eu peguei de cara o Enoch, né, e a gente está pegando os apócrifos que são chaves para chegar nesses, por quê? Em alguns deles, nós temos algumas situações de invocação na questão dos espíritos, ok? E aí, nós temos que mastigar esses textos para entender qual é o contexto que eles foram inseridos, entendeu, Bethesda? Por quê? Dentro do que está no livro de Enoch, né, a coisa é do sério para o sério, por quê? Ele coloca a gente no corredor do entendimento, ok? Ele se bota no corredor do entendimento. No corredor do entendimento, você vai ganhar o quê? conhecimento. E aí, você vai se permitir a o quê? A discernir. Então, o primeiro passo é encaixar Enoch. Encaixou Enoch, nós temos que pegar agora, né, Crônicas de Salomão e o Evangelho de Judas. não sei se você consegue aí achar a Crônicas de Salomão e o Evangelho de Judas aí e o livro de Zacar. Então, esses livros, ok? Eles dão para a gente, né, uma ação robusta, uma ação robusta mesmo de compreensão. A partir disso, né, nós temos que aí olhar os livros que estão na parte católica da coisa para poder entender o critério, né, de Lutero e, posteriormente, inclusive até Calvino, né, na retirada desses livros, ok? Porque esses livros, quando eles são inseridos, eles estão dentro já da reforma protestante, né? A reforma foi no ano de 1500, ok? Você está colocando aí que eles foram inseridos em 1534, não é isso? 46. 46. Você viu, já havia 46 anos de reforma, né, pegando fogo, agora, dentro da Europa, e aí, é como se esses livros viessem como extintor para uma contra-reforma, ou seja, nós deixamos isso aqui escondido, nós vamos trazer isso aqui para encaixar, para dar uma acalmada, ok? Em relação ao pensamento da questão contrária à gestão romana. É, esse é um assunto que vale a pena, inclusive, dar sequência. Lógico, o Alex Alves está convidado, mas eu também conheço outros biblistas, né? Inclusive, editoras bíblicas que eu tenho certeza que podem ajudar muito aí nesse debate. Com certeza. Vai ser uma coisa bem interessante aí. Vale a pena, até uma mesa redonda, né? E aí, nessa mesa, você está me devendo aquele camarada que ia explicar por que que o Papa, lá, os Papas estão mumificados, né? Debaixo da Basílica, né? Tu correu para lá, correu para cá e não explicou por que que eles fizeram os caras de múmia. Por que que os caras estão mumificados? Você descobriu? O cara te explicou por que que eles estão mumificados? Por que que eles fizeram os Papas mumia? É, a parada é séria, cara. Eu quero saber. Eu quero saber, né? Eu estou indo agora a Milão, se Deus quiser, na última semana de setembro desse ano, Deus permitindo, a guerra não chegando, e eu quero ir lá embaixo. Quero ver se eu consigo dar uma olhada nos caras lá para ver por que que os caras estão mumificados, cara. Por que que eles mumificaram os caras? Qual a explicação lógica, né? Por que que Pedro não foi mumificado? Por que que João não foi mumificado, ok? Por que que Mateus não está mumificado e por que que essa rapaziada foi mumificada? Entendeu? Vale a pena. E a gente olhar quando eles começaram a mumificar. Aí é que é top. Aí é que é top. Quando eles começaram a mumificar. Você sabe quando é que foi feita a primeira múmia de papo aí? Não. É, é sério. É sério. Isso data, né, pelo meu levantamento no século XX, né? Isso é uma prática do século XX coincide com o nosso amigo Waldir, né? Que está lá na criogenia, né? Tem uma galera que não morreu, né, Betes? Tem uma galera que foi congelado, né? Está todo mundo congelado aí. Tem uma galera que congelou tudo, tem uma galera que congelou só a cabeça e agora os caras já têm corpinho para meter a cabeça do cara lá e eu creio que daqui a pouquinho vão ressuscitar essa galera que foi congelada, né? Já que nós em ciência estamos talvez aí há 5, 6 anos de curar quase tudo. Quase tudo, né? Mas 5, 6 anos a gente vai estar curando quase tudo. A biofísica do jeito que está indo, né? As pesquisas de rejuvenescimento e anti-envelhecimento e tal. Nós vamos ter mudanças brutais nos próximos 5, 6 anos aí, Betes. 20, 30 tudo será diferente. Isso é certo. Ah, tá aí, ó. Aí. Essa é uma boa pergunta, Betes. Essa é uma boa pergunta. Como um bom cristão devia estar a 7 palmos de terra, né? Debaixo, né? E sendo comido pelos bichinhos. Mas não foi, Betes. Por que que não foi comido pelos bichinhos? Como eu te falei, vamos trazer aqui historiadores aí da história da Igreja Católica e vamos entender isso aí. Professor, para concluir, né? A gente colocou aqui o título A Tribulação Já Começou, né? E o Eclipse Já Acabou e estamos aqui ao vivo. Isso. Quais as suas impressões aí para as próximas semanas? Isso, né? Se nosso amigo em comum Mastral tiver certo, colapso, né? Colapso, né? Eu espero que os cálculos dele estejam errados. Eu espero que estejam errados, né? Porque ele fez live contigo, né? Eu acompanhei um pouco da live, inclusive, lá e o cenário é complexo, né? Porque, inclusive, os Simpsons, eles projetaram uma série de acontecimentos que estão batendo com 100% de aproveitamento, Betete. Como é que esses caras sabem tanto de tudo que está acontecendo, né? Parece que eles vão lá ou vêm de lá para cá e escrevem exatamente o que vai acontecer no detalhe, tá, Betete? O que me surpreende dos Simpsons é o detalhe, né? A riqueza do detalhe, né? E para esse ano eles estão dizendo que o nosso amigo Trump entra, eles estão dizendo que vai haver um conflito, né? A nível global, né? Há um conflito global, ok? E que esse conflito se desenha, né? Dentro, justamente, de um enfrentamento do Oriente com os Estados Unidos da América, né? Olha só, isso é forte, né? Esses são meus estudiosos, Betete. Foi a galera que você me deu aí, olha só. Isso aí é teu, tá? Ah, esse filho é teu. Esse filho... Ah, não, esse filho é teu mesmo. Esse filho é teu. O negócio é certo. Tu botou uns caras sinistros aí na minha direção, tá vendo? Aí depois eu que levo a fama, olha só. Betete arma a cama e eu que levo a fama. E ainda tem uma galera que diz que eu ainda sou bajulador do Betete ainda, cara. Até isso eu tive que ler aí numa parada. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu amo o Betete, eu sou betetista. eu fui o primeiro a lançar o selo Betete. Então, brother, vocês estão atrasados. Você que não manifestou o teu amor, tu perdeu o tempo. Não manifestou o teu carinho, tu perdeu o tempo. Mas vocês deviam, não, de boa, orar muito pelo Betete, pela casa dele, porque o trabalho que ele faz é árduo, gente. Pode ter certeza disso. Eu sei bem, porque eu estou na linha de frente também, e muitas das vezes você se sente sozinho, porque não há parceria, não é, Betete? Para poder, a gente dividir o peso da informação. A pior coisa é você saber e estar com a mordaça na boca, gente. Vocês não têm noção do nível de angústia que isso causa para quem trabalha com informação. Então, a minha solidariedade, respeito e admiração por todo o trabalho heroico que o Betete vem fazendo aqui. Pode ter certeza disso, gente. Eu tenho muito respeito e admiração. Esse é o termo, não é? Porque é uma casa aberta que nós chegamos aqui e ele fica totalmente exposto, desnudo, diante das informações. Obrigado aí, Marinaldo. Obrigado aí pelo carinho, não é? Eu consegui uma coisa muito legal, não é? A maioria me ama, não é? Tem uma meia dúzia que me detesta, mas a maioria a gente conseguiu conquistar a galera aí pela coerência daquilo que a gente explica, daquilo que a gente fala, né? É difícil, gente. Porque, para você ter uma ideia, eu tive duas lives ou três já com o Betete derrubada, porque eu tento entrar cirurgicamente na informação, bom, os caras vão lá e derrubam a gente. Ok? Então, muitas das vezes a gente quer pegar esse mingau e até entrar mais nele, mas a gente fica impedido por isso que eu faço as imersões em Cunha, recebo lá a maioria betetista que está comigo lá e aí a gente bate um papo franco, né? De mais de 24 horas de conversa em Cunha. Vamos fazer outra agora, 19, 20 e 21 de abril, lá em Cunha Presencial. Obrigado aí, Reginaldo. Não, tem uma galera aí, né? Não, obrigado aí, gente, pelo carinho com o Betete, comigo aí. Nós percebemos esse carinho no encontro do Betete. Foi em dezembro, né, Betete? Foi em dezembro. Foi isso, São Paulo? Dezembro, né? Dezembro. Nós recebemos... Dia 3. Foi o que? A gente recebeu lá o quê? 100 betetistas? Foi isso que estavam com a gente lá? Foram as 100? 100 betetistas lá? No evento, 380. Vai, 380 pessoas, gente. E agora, no Congresso, né, a celebridade era o Betete lá, com mais de 700 congressistas, além das pessoas que estavam palestrando, né? E eu, humildemente, era um desses palestrantes, né? Mas o Betete era referência, convergência e reconhecimento de todo o pessoal que está praticando o conceito da integrativa, gente. Eu fiquei muito feliz de ver isso ali e ter podido participar disso ali também. Olha lá, aprende aí, olha. É um homem educado, não intervém, nenhum homem alerta falando, é o senhor, olha, tu vê? Eles querem que ouvirem um Betete, cara, só misericórdia, gente, só misericórdia. Eu vou abrir um curso de comunicação e você vai ser o primeiro que vai comprar o curso para você aprender. É verdade, verdade, eu já falei para a galera que eu não sou jornalista, né, cara? Eu sou guerrilheiro psicólogo, né? Então, quer dizer, complicado para o cara de pronto emprego, mas a gente está tentando, estou tentando aprender, a gente vai aprender. Meus amigos, eu conversei aqui, eu fiz questão de abrir um espaço na minha agenda, porque essa semana está lotadíssima, graças a Deus, aí de várias entrevistas. semana que vem vou estar indo para São Paulo, tenho vários podcasts para gravar lá e eu conversei com várias pessoas essa semana sobre essa questão do eclipse, né? E o eclipse já acabou e nós estamos aqui. Então, tem muita gente aqui que está falando, que o professor Alex coloca medo, que eu também faço as lives e permito que o professor Alex entre aqui e faz o sensacionalismo. Não, eu dou espaço para todas as pessoas, eu fiz uma entrevista com Douglas Aleodin, um inteligentista, semana passada, já passaram de 200 mil visualizações em apenas uma semana e ele falou para mim, ele é cristão, ele tem pós-doutorado em física, ele falou que não iria acontecer nada, que ele acreditava que não iria acontecer nada, até ele fez uma tabela mostrando todos os eclipses que nós tivemos aqui no planeta Terra, fez até algumas associações aí com a Bíblia, porque ele é bem cristão e ele fez a opinião dele, eu acho que não vai acontecer nada, é mais um eclipse que nós vamos ter, né? É mais um passo rumo a esse futuro que é incerto, que somente Deus sabe quando vai acontecer, mas a live dele foi uma live um pouco mais pacificadora. A do Daniel Mastral, eu estou agendando já uma outra live com ele, porque é como o professor Alex Alves disse, né? Uma live um pouquinho mais pesada, não quer dizer que acontece o eclipse e vai acontecer alguma coisa, né? Então, nós estamos ainda no prazo, mas também tínhamos muitas informações que seria um caos hoje, né? Em termos de internet, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui em Maringá e lá no Rio de Janeiro, aí a gente está tendo um sinal muito bom e as coisas estão indo. O que eu aprendi disso tudo é que nós temos que ter fé e se for olhar pelo lado da física, né? Pensamento positivo, né? Não ter medo. E o professor Alex também sabe muito disso daí. Então, se nós servimos aí, falando a linguagem do professor Alex, que servimos um Deus vivo, então, nada temereis, não é isso? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, pode acontecer alguma tragédia, como esse mundo está todo maluco? Pode, né? E o que vai acontecer conosco? Vai depender do nível da tua energia ou da palavra fé, da sua firmeza, na sua rocha, se tivermos problemas, mas você poderá estar completamente salvo. Professor Alex, eu deixo esse minuto final aí para você deixar a sua mensagem. É, a primeira, né? É a distorção do pensamento das pessoas diante da informação, né? Quem nos ouve só se assusta porque não compreende a dinâmica daquilo que está sendo explicado, gente. Nós estamos montando um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça é peça a peça. Quando você olha, você só vê confusão. E a partir daí, você tem que ir fazendo os encaixes. eu estou nesse encaixe, né? Há quatro décadas, a gente estuda há quatro décadas de maneira consciente, né? E a nossa margem de acerto, até aqui, tem sido de 100% em tudo. Tudo. É até interessante quando alguém diz, ó, não aconteceu. Não aconteceu o quê? Não aconteceu o que você pensa que ouviu. você ouça de novo tudo que nós já falamos aqui nesse canal e no meu canal e aí você me mande o que que não aconteceu, né? E o Betete é a prova disso aí. Se eu estiver mentindo, eu gostaria muito que ele dissesse da minha cara em público que eu sou mentiroso, ok? Não sendo eu o mentiroso, eu parto do princípio que você tem que parar para refletir no que você pensa que está ouvindo. Porque alguém pode estar soprando uma coisa diferente no teu ouvido, ok? E não é o que nós estamos dizendo aqui. O que nós estamos dizendo aqui sempre são situações de dirimir o que é agora a verdade daquilo que é as narrativas. E eu sei que tem muita gente que gosta de narrativa. Tipo, né? O amigo Bush que ontem incendiou Nárnia e eu vi um monte de gente comemorando isso. Como se isso fosse um bom sinal. E ele é um dos candidatos a anticristo do planeta. E aí é muito doido você ver a galera, né? Comemorando uma interferência desse nível independente do que a gente pensa à esquerda ou à direita. Então, eu quero que vocês entendam que o nosso posicionamento aqui é imparcial dentro de uma compreensão de quem está vendo o Titanic afundando e que temos que recolher alguns para os barcos para sobrevivermos até que ele venha. Então, o nosso trabalho é para isso, entendeu, Betete? Até que ele venha. E o Betete viu isso lá no Congresso do Câncer. Nós impactamos, né? Os congressistas e inclusive os palestrantes e fomos consenso, né, Betete? Ali, em relação à nossa prática de trabalho por ser extremamente séria, científica e baseada no conceito do ensaio e erro. Então, é uma ação totalmente laboratorial. É dessa maneira que a gente trabalha, a gente trabalha com o conceito de pesquisa livre e de ciência pura, totalmente descontaminada de qualquer viés ideológico. É isso que eu represento. O reino dos céus na Terra, né? Então, fica difícil para quem está na mão do trevudo entender isso. Mas, para quem é do céu, eu creio que vai entender. Professor Alex, muito obrigado. Eu te chamo em qualquer momento, edição extraordinária aí. Espero... É isso aí. Amanhã, 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 amanhã tem mais coisa para acontecer. Amanhã tem... Ele não consegue, ele não consegue. A cada dia, a cada dia, basta já a carga de cada dia. O Brasil está repleto. Então... Eu vou comer pão de queijo. Eu vou comer pão de queijo. Amanhã, amanhã, Deus pertence. Amanhã, Deus pertence. Vamos nós aí. Deus abençoe, gente. Amém. Gostou da live? Deixa aí o positivo, compartilhe essa live. O canal do Fernando Betete está censurado. Então, faça a sua doação para manter o canal no ar. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.